Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago a lista de perfumes que eu usei em 15 dias. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de conteúdo, então tô sempre repetindo, sempre mostrando aqui no canal e também é muito interessante pra gente ver a nossa evolução ali nos cheiros, os perfumes que a gente usa mais, que a gente gosta mais, então é muito incrível até pra gente dar uma controlada, entre aspas, na nossa coleção. Já aviso vocês que todos os nomes estão aqui embaixo dos perfumes e das marcas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem conferir aqui embaixo no box de informação. E eu não usei, gente, 15 perfumes no total, porque acabei justamente repetindo alguns perfumes que eu gostei mais e eu vou mostrar pra vocês quais são esses perfumes. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve no canal, voa no like e clica no sininho pra receber todas as informações e notificações em primeira mão. Me segue lá no Instagram, é o arroba carolotaviano como tá escrito aqui embaixo. Gente, vou pegando aqui aleatoriamente os perfumes pra mostrar pra vocês e o primeiro que eu usei, gente, foi esse querido maravilhoso Cheiro de Princesa, um dos perfumes mais delicados da perfumaria e se você gosta do Miracle da Lancome, muito provavelmente você vai gostar desse perfume também, que é o Forever and Never da Dior. Até o próprio frasco dele já remete a essa coisa de contos de fadas. Ele é um perfume muito incrível, super tranquilo de ser usado, versátil, um perfume atemporal, um clássico maravilhoso que eu acho que compensa muito conhecer, principalmente pra quem gosta de um cheirinho mais leve, um cheirinho que não incomoda, um cheirinho bem delicado, bem de princesa, bem menininha mesmo. Aí outro que eu usei, gente, foi o Dylan Turquoise da Versace, que é um perfume refrescante, um perfume que também leve, mas ele marca presença, ele é um perfume diferente na minha opinião e eu já gravei resenha dele aqui no canal, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a minha opinião sobre ele, confiram lá porque tá assim bem completa mesmo e esse cheiro é bem gostoso, um cheiro bem refrescante, que é uma delícia pra ser usado no calor, no verão, mas eu também acho que ele combina com o inverno, porque ele é um cheiro assim, sofisticado, diferente, elegante, exótico, muito maravilhoso. Usei também o Fields at Nightfall da Zara, que é um dos meus dupes preferidos da vida e eu fico impressionada com a qualidade desse perfume, o tanto que ele fixa, que ele projeta, que ele chama atenção, que ele rende elogios. É um perfume mais doce, sim, mas na minha pele se destaca muito o sândalo, então ele fica com uma pegada diferente, ele fica um adocicado exótico, um adocicado confortável e ele é dupe do This Is Her, da Zadig Voltaire, que é um perfume muito mais caro e esse aqui eu paguei tipo 15 euros nele por 100 ml, é um perfume muito incrível, docinho, gostoso, confortável, bem aconchegante. Usei também o Idolo da Lancome, que eu comprei o frasco pequenininho de 25 ml, vocês podem ver que eu usei ele até que bastante, né, porque eu tenho bastante perfume aqui na minha coleção, mas ele é aquele cheiro também levemente adocicado, que me rende elogios, um perfume que chama atenção, um perfume bem sofisticado mesmo e ele me lembra alguma coisa do English Pair Emphysia, da Jo Malone. Toda vez que eu uso, eu me remeto ao English Pair, que é um dos meus perfumes preferidos da vida, eu acho a qualidade desse perfume absurda e é um cheiro super sofisticado, um cheiro super elegante, bem de princesa mesmo e esse perfume aqui também é maravilhoso, ele tem pera, ele é um chipre frutal também, então acho que até por isso que acaba me remetendo ao John Malone, mas esse perfume aqui é sensacional. Se você quer um Lancome levemente adocicado, que dá pra usar em qualquer ocasião, que é fácil de agradar também, que é fácil de combinar com diversas situações, roupas e climas, esse perfume aqui é muito interessante e eu super recomendo que vocês conheçam ele. Usei também o Her da Burberry, perfume que tem cheiro de boneca moranguinho, ele tem um cheiro meio plastificado, mas é aquele plastificado muito gostoso, gente, sério, ele tem um cheirinho artificial de morango, um pouquinho artificial, mas é cheiro de boneca, gente, é que sabe quando você compra a boneca, ele abre a caixa e vem aquele cheiro gostoso? Então, esse perfume é assim. Se você quer um perfume mais adocicadinho, que não seja muito chamativo nem muito marcante, eu uso ele, porque acaba sendo um perfume confortável, que me remete ao passado, que eu amava brincar com as bonecas de frutinha e eu amava moranguinho e esse perfume tem justamente o cheiro dela. Então, é aquele perfume bem nostálgico. Usei o Miss Dior, nova versão, que eu sei que teve gente que não curtiu, mas eu amei. Ele é docinho, tem notas de baunilha, tem notas de fava tonka, então é um perfume bem jovem, bem alegre, bem alto astral, é um perfume que marca a presença também, porque quando eu uso ele, as pessoas comentam, nossa, que cheiro gostoso, tá? Então, é um perfume que acaba rendendo elogios e aquele cheiro também descomplicado, fácil de usar, que vocês sabem que eu gosto muito de perfume com essa característica mesmo, que eu não tenho que ficar arrumando muita situação pra usar. Simplesmente pego ele quando eu tô com vontade, passo e tá tudo certo, ele funciona no calor, funciona no frio, funciona em qualquer ocasião mesmo. Usei também o Signature da Mont Blanc, esse perfume que ficou muito hypado aqui no YouTube, muita gente falou dele, muita gente fez resenha sobre ele também, se vocês quiserem, posso fazer resenha dele ou de qualquer outro perfume que eu mostrei aqui no vídeo, comentei aqui embaixo. E esse perfume, gente, tem cheiro de coco, de bronzeador, tem cheiro de férias, tem cheiro de alegria, tem cheiro de paz, tem cheiro de calmaria, é um perfume muito delicioso mesmo, um perfume mais adocicado, mas também não é um adocicado sufocante, não é um adocicado extremamente enjoativo, ele acaba sendo um adocicado mais confortável, mais segunda pele mesmo, mas ele tá ali presente sempre e é um perfume que tem um bom custo-benefício, porque Mont Blanc, pelo menos aqui na Europa, não é tão caro, então dá pra comprar, assim, sei lá, 80ml por 50 euros, sendo que um de 100ml da Dior, por exemplo, sei lá, custa 130 euros. Então, pra vocês terem uma ideia, Mont Blanc tem um bom custo-benefício e eu gosto demais desse perfume. Se você gosta de perfume com uma pegada de coco, com cheiro de bronzeador, mas sem ser aquele bronzeador tradicional usando, sabe? Mas um bronzeador mais sofisticado, eu acho que você vai amar esse perfume, corre lá e experimenta. E um perfume, gente, que eu usei demais, mas usei demais mesmo, o perfume que eu mais repeti dessa lista, é o Touch of Woman da La Rive, um perfume bem em conta, que eu paguei, eu acho que 5 ou 6 euros nele, pra vocês terem uma ideia, num frasco de 90ml. Ele é dupe do Black Opium, da Yves Saint Laurent. O Black Opium eu não tenho, mas é um perfume sensacional que eu já experimentei, achei incrível, só que o Black Opium é mais adocicado, tem mais presença, tem aquela nota de café que é mais marcante, que é mais chamativa e o Touch of Woman acaba sendo uma versão mais confortável, mais leve, mais de boa, sabe? Uma versão que não tem café, mas que na minha pele acaba se destacando a baunilha, o pêssego, o sândalo. Então é aquele perfume com cheiro confortável, sofisticado, docinho, muito gostoso. E eu amo esse perfume aqui da La Rive, gente. Foi uma amiga minha brasileira que usava e toda vez que ela usava, eu perguntava pra ela, nossa, mas que perfume bom é esse? E ela me falava, é um da La Rive, eu, ué, sério que a La Rive tem um perfume tão bom assim? E tem. Eu fui lá, experimentei, ela me emprestou pra experimentar, e eu amei, aí eu quis comprar um pra mim também, falei, ó, vou te copiar, porque esse perfume aqui é muito gostoso. E outro que eu repeti demais, gente, foi o La Vie Belle & Rose, que eu mostrei pra vocês, que foi minha última compra, e eu sou assim, quando eu compro um perfume, eu acabo usando muito ele depois, acabo querendo usar ele com muita frequência, e esse perfume é um adocicado mais confortável, mais sutil, mais leve, ele tem notas de rosa, e é uma versão do La Vie Belle pra quem não gosta muito do tradicional. Eu, por exemplo, não me dou muito bem com o tradicional, eu admiro a criação dele, eu acho que ele é um perfume bem construído, um perfume que tem uma história por trás, que é muito interessante, mas que não casa com a minha pele, porque a minha pele tem essa tendência de deixar os perfumes mais adocicados do que eles realmente são, e aí fica muito enjoativo, me dá dor de cabeça, me faz passar mal, e aí eu não curto muito o tradicional. Mas esse aqui foi uma descoberta muito maravilhosa, foi um dia que eu tava, assim, do nada, lá na perfumaria, fui, cheirei vários perfumes, tal, cheguei nesse aqui, e na hora eu quis comprar ele, me dei de presente de aniversário. Um perfume muito delicioso mesmo, tem patchouli também, tem framboesa, tem bergamota, é uma versão do La Vie Belle pra quem quer uma coisa mais diurna, mais versátil, mais tranquila, né? Uma versão mais de boa pra se usar. Vocês perceberam, né, gente, que eu acabei optando muito por perfumes mais confortáveis, perfumes mais leves, perfumes mais tranquilos de se usar. E usei também o Cipassione, que embora ele tenha essa cor vermelhona aqui, que dê a entender que ele é um perfume super intenso, ele não é nada intenso, é um perfume que eu também considero com cheiro sofisticado, e pra mim ele lembra cheiro de maquiagem, sabe maquiagem nova, aquelas maquiagens bem chiques. Então, ele me lembra esse cheiro, eu tenho de 30ml, adoro esse perfume. Eu comprei o dupe dele primeiro, da La Rive, aí eu me apaixonei, depois eu acabei ganhando esse perfume e muito incrível, gente, muito maravilhoso mesmo. Não tem uma super fixação, uma super projeção na minha pele, ele fica mais rente, mas fica confortável e com cheiro, assim, de mulher bonita mesmo, mulher bem cuidada. Por último, mas não menos importante, o Eternity da Calvin Klein, um clássico, que eu já falei 500 mil vezes aqui no canal, porque é um perfume que me traz muitas boas recordações, é um perfume que eu tenho um carinho enorme, então eu uso ele sempre, gente, repito ele sempre, ele sempre vai aparecer aqui na lista, aceitem, entendeu? Aceita que dói menos, porque ele sempre vai estar aqui, que é um perfume muito, muito gostoso mesmo. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado de conhecer os perfumes que eu usei em 15 dias, comentem aqui embaixo se vocês quiserem alguma resenha específica de algum perfume, me contem também quais perfumes que vocês têm usado, mas vocês curtiram, que se destacaram aí nesses 15 dias que se passaram, não deixa de deixar seu comentário aqui também. Um beijo e até a próxima! Tchau!